Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A gente volta a falar então ao vivo com o Gustavo Batista. Quais são os destaques de hoje, Gustavo? Flávia, olha só, a primeira imagem de hoje veio de Leme, o cachorrinho Duque adora jabuticaba. Agora que é época da fruta, ele aproveita para pegar a fruta direto no pé. A Sueli e o Walter mandaram esse vídeo aí para a gente. E hoje tem mais tucano aqui no Você no SP. A Janete, que mora aqui em Ribeirão Preto, mandou para a gente e contou que o tucano aparece todo dia na casa dela para fazer um lanchinho. De tão próximo, o animal recebeu até nome, olha só, Tuco. E olha só esse mini torcedor. Esse é o Benjamin comemorando a vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo de Futebol. Foi o Edson de Guaíra que mandou essa imagem para a gente. Agora tem uma disputa diferente, o galo Cacau e a cachorrinha Chitara. Até se estranham para ver quem fica com a bola. Parece que o galo é que está com o maior domínio do brinquedo, né? Quem mandou esse vídeo para a gente foi a Paula, que mora no bairro Nova América, em Barretos. E faltando um mês para o Natal, a gente termina com a decoração da casa da Isabel. A árvore de Natal está pronta, cheia de enfeites e bem iluminada. A Isabel mora em Orlândia. Participe você também do Você NSP. Mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405, dizendo o seu nome e a cidade onde você mora. Para você rever essas participações e a compartilhar com os amigos, é só acessar o YouTube e buscar pelo nome Você NSP. Tem endereço aí no seu vídeo. Bom fim de semana a todos. Chico, Flávia. Obrigada, Gustavo. Bom final de semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira. Até lá.